Oi amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, espero que você esteja bem, bem legal, bem feliz, produzindo muito, aproveitando bastante aqui as minhas dicas, tá bom? Agora, se você é nova por aqui e não me conhece ainda, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer. Então, minha amiga, se você é nova, se inscreva agora mesmo, dá uma pausa aí, vai lá no botãozinho vermelho, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e tem dicas muito legais, muito fáceis de fazer e você pode vender essas peças e ganhar uma graninha no final do mês, tá certo? Bom, hoje é o quarto vídeo da série Cartões do Dia dos Namorados, que já três vídeos anteriores foi de cartões, dicas bem legais aí pra você fazer e vender, ou presentear aí do seu namorado. E a dica de hoje é esse cartão aqui, fofinho, ó, bem bonitinho, aqui vai ficar um espaço pra você escrever o que você quiser. Eu só escrevi te amo aqui, porque, né? Não tô com muita criatividade. Bom, pra escrever coisa de amor não sou muito boa não, não gosto mais de falar do que escrever. Enfim, aqui você pode escrever o que você quiser pro seu namorado, pro seu marido, pro seu peguete, enfim. Bem bonitinho, bem legal, bem facinho de fazer, você que tá meio sem grana, não tá podendo comprar presente legal, dá um cartão feito por você, que isso vale muito mais, não tem preço, eu tenho certeza que ele vai amar. Mas antes do passo a passo, minha amiga, tem um presente pra você, só que eu vou falar lá no final do vídeo, se você tem dificuldade de vender o seu artesanato, eu tenho um mini curso com oito aulas, com a Karine Otto, que ela vai ensinar você a vender o seu artesanato. Mas primeiro, você vai assistir o passo a passo desse cartão, aí eu te dou a dica, beleza? Vamos ao passo a passo. Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é o nosso cartão coração, nossos cartões criativos. Bom, vamos precisar de uma folha de sulfite, dobrar ao meio, e uma meia folha de sulfite colorida ou estampada como a minha, tá bom? Ela é a metade. Um barbante, um pedacinho de barbante, alguma coisa redondinha pra você fazer um círculo no seu cartão, e dois corações, que sejam um pouquinho menor que esse círculo. Tesoura e lápis. Bom, primeiramente nós vamos riscar o círculo no centro do nosso cartão, dobrado ao meio. Certo? Vamos colocar, pode ser um copo, alguma coisa, qualquer coisa redonda. E vamos riscar, assim, bem no centro. Vamos cortar. Vai ficar assim. Correto? Muito bem. Agora nós vamos pegar nossos dois corações e o barbante. Um pedacinho bem pequeno, que dê pra você ficar desse tamanho, mais ou menos, tá vendo? Aqui dê pra você cobrir ali o cartão. Tá bem pequeno mesmo. Tá. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colar os nossos corações neste barbante. Bem simples. Tá ok? Bem no centro do cordão, do barbante. Agora nós vamos colar o outro pra fazer o acabamento. Tá? Ajeita bem direitinho pra não ficar torto e vai ficar assim, ó. Pra ter o efeito que a gente quer no nosso cartão. Combinado? Muito bem, minha amiga. Agora o que nós vamos fazer? Vamos reservar nossos coraçãozinhos. Vamos pegar aquela outra metade da folha de sulfite e vamos marcar o círculo que nós fizemos nessa outra folha. Tá? E vamos recortar. Esse vai ser o acabamento do nosso cartão. Vai ficar assim. Bom. Vamos voltar lá. Agora nós vamos pegar o nosso coraçãozinhos que nós colocamos no barbante e vamos colar ele no nosso cartão. É mais fácil você usar um durex, tá bom? Do que cola. Porque a gente vai fazer o acabamento com aquele... com aquela folha estampada. Tá certo? Muito bem. Vai ficar assim. Agora nós vamos pegar cola branca e vamos colar essa nossa meia folha com o círculo em cima pra fazer o acabamento. Bem fácil, né, minha amiga? Tenho certeza que seu namorado vai amar esse cartão feito por você. Muito legal, muito criativo. Tá? Então, passamos cola em toda a volta e colamos. Está pronto o nosso cartão criativo. Não ficou uma graça? Então, vai ficar esse movimento, esse efeito aqui o coração. Tá vendo, ó? Bem legal, né? E o outro lado vai ser onde você vai fazer os dizeres que você quer, o que você quer escrever pro seu namorado. Tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado. Agora vamos ver ele no vídeo. Olha que graça. Muito gracinha, né? Ele pronto. E eu escrevi uma frasezinha bem básica, mas que vale tudo, né? Que é te amo. Mas você pode escrever o que você quiser. Tá bom, minha amiga? Beijos! Eita, cartãozinho facinho de fazer, minha amiga! Muito fácil, né? Gostou? Deixa o like aqui pra mim se você gostou e deixa seus comentários também o que você achou, se você quer dar uma sugestão, uma opinião, enfim. Eu vou amar, eu vou ficar muito feliz e vou ter o prazer de te responder. Tá bom, minha amiga? Bom, Débora, cadê o presente que você falou? Você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Com certeza, amiga! É um mini curso com oito aulas com a Karine Otto. Ela vai te ensinar coisas bem bacanas pra você que tá iniciando agora, que você tá sem noção, meio perdidona aí, sem saber o que fazer, como vender. Esse é o curso ideal pra você, já que você tá meio sem grana. Ele é grátis, gratuito, na faixona, minha amiga. O que tem nessas aulas? A primeira aula, organização e planejamento. É bom, a gente tem que se organizar, se planejar. Segunda aula, como perder o medo de vender. Eu tinha medo danado, nossa senhora, eu tremia pra oferecer um produto, um artesanato meu pra alguém. Nossa, tinha uma vergonha, acabou, você vai aprender também. Terceira aula, como valorizar o seu artesanato. Gente, pelo amor de Deus, tem muito artesã aí que não valoriza o seu artesanato. Você tem que se valorizar, você tem que valorizar o seu produto. Se você não se valorizar, a amiga ali do lado não vai valorizar, ela vai te colocar pra baixo, ela vai reclamar, ela vai poder feito, ela vai falar que tá caro. Não pode, não pode, porque você dedicou o seu tempo, dedicou as suas coisas, seu material, não pode, tá? Então, aprende a valorizar-se. Quarta aula, como encontrar o público-alvo. O que é público-alvo, Débora? É o seu potencial cliente. Você tem que aprender a ir direto daquela pessoa que você tem certeza que você vai vender. Então, a Karine vai te ensinar você a encontrar o seu público-alvo. Quinta aula, como fotografar as suas peças. Gente, isso é muito importante. Não é você sair fotografando de qualquer jeito, no escuro, não. Tem técnica, tem jeito certo de fotografar e a Karine vai te ensinar. Sexta aula, essa é bombástica, essa é muito legal. Gente, desculpa, porque essas aulas todas que eu dei aqui, esses últimos vídeos, eu tô fanhosa, porque eu tô com a minha rinite atacadíssima. Três meses de inverno é três meses com a rinite atacada, porque a minha rinite é de tempo, não sei. Esfria, entope o nariz, garganta, tosse, desculpa, tá? A minha voz tá com a rachada. Sexta aula, como calcular o preço do seu artesanato? Muitas perguntam pra mim, Débora, como que eu cobro o meu artesanato? O que que eu faço? Eu não tenho como te ajudar, amiga, porque cada região é um valor. Então, você tem que aprender a você calcular o seu preço sozinha e essa aula vai te ensinar isso. Corre lá, assista pra você aprender a colocar preço, tá bom? É grátis. Sétima aula, como criar uma oferta bem legal, bem bombástica pra você vender o seu artesanato, tá? Ela vai te ensinar as técnicas certas de você criar uma oferta bem legal, chamativa que você vai conseguir vender. E a oitava aula é, ela vai abrir o curso completo dela porque essas sete aulas que você vai ter, minha amiga, são básicas. Agora, o caminho das pedras ela não vai te dar assim, gratuito. Ela tem um curso que ela se dedicou onde ela colocou tudo o que você precisa aprender nesse curso completo que é precinho de banana que vale a pena pra você investir, pra você ter sucesso nas suas vendas, amiga. Muda sua mente, muda sua cabeça. É investimento no seu conhecimento, no seu negócio, tá? Não é custo, não é gasto, é investimento. Vale a pena você investir nesse curso completo dela. Ela vai abrir esse curso pra você, vai mostrar tudo que tem lá dentro, quais são as aulas, o que é importante, o que não é. Enfim, vale a pena você assistir essa aula. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui das aulas gratuitas do mini curso e também do curso completo dela se você tiver interesse, se você tiver cabeça, né, minha amiga? Tenha cabeça, seja inteligente, invista em você, no seu conhecimento, tá? Isso é importante. Eu já perdi a conta de quantos cursos que eu já fiz. Eu sou a louca do curso. Já fiz um montão e não parei por aí. Eu adoro um curso e eu vou estar sempre fazendo e indicando os melhores aqui pra você. Combinado, amiga? Então, beijo no seu coração. Vou deixar os links aqui embaixo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!